Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa videoaula será desses lindos ímãs de geladeira no formato de borboleta. Olha que lindo e delicado é essa borboletinha e deixa a nossa geladeira bem decorada, a coisa mais linda. Olha que lindo e delicado, pessoal. Elas é bem facinho, bem rapidinho e muito econômico. Dá pra vocês estarem lucrando bastante com aquelas sobrinhas de fio, porque elas são bem econômicas, bem pouquinha quantidade de fio. Vocês conseguem confeccionar uma borboletinha dessa e podem estar vendendo aí pra um ótimo valor e lucrando bastante com as sobrinhas. Porque olha que fofa e delicada essas borboletinhas. Então, hoje, na nossa videoaula, o passo a passo será delas. Então, antes da gente começar a videoaula, vamos estar passando a lista de materiais que estaremos utilizando pra confeccionar a nossa lenda borboleta. Para trabalhar a borboleta com vocês hoje, pessoal, eu irei utilizar a agulha de número 1,75. Olha. 1,75. Vou estar utilizando a tesoura para o arremate. Vou estar utilizando um ímã de geladeira. Olha, um ímã desse aqui, pessoal. Eu ainda reparto ele ao meio e uso apenas a metade dele, porque não tem necessidade de usar o ímã inteiro. Olha pra vocês verem. Fica muito grande no meu ponto de vista. Então, vocês podem estar partindo ao meio. Um ímã desse dá pra vocês confeccionar duas borboletinhas. E vou estar trabalhando aqui a minha borboleta. Vou estar trabalhando ela colorida, como essa aqui, ó. Essa aqui eu fiz ela em duas cores. Mas vocês podem estar trabalhando em três cores. Cada camada dessa, cada carreira, vocês podem estar colocando uma cor diferente, tá bom? Estarei fazendo a minha com duas cores pra estar mostrando pra vocês. Essa aqui mesmo eu fiz apenas com uma cor. Então, vocês podem confeccionar com uma cor, duas cores, até três cores. Elas ficam muito lindas e muito delicadas. Vou estar trabalhando a minha aqui com essa fio Anne, a cor branca. Vou estar trabalhando também com essa Bellum Fashion, a cor laranja. E pra fazer aqui o corpinho, olha essa parte aqui de dentro. Vou estar utilizando esse restinho aqui também, é da Bellum Fashion, na cor marrom. Esse será os fios que eu estarei utilizando. Essa minha aqui, pessoal, eu fiz com o fio de algodão. Já essas outras aqui, eu confeccionei com a linha de Prolipopileno. Então, olha pra vocês verem. Fica muito lindo e delicado. Vocês podem estar trabalhando tanto na linha de Prolipopileno, como na linha de algodão. Vocês podem estar trabalhando com a Anne, com a Cleia, com a Bellum Fashion. Todas ficam boas pra vocês estarem trabalhando aí na linha de algodão. E na de Prolipopileno, vocês podem estar trabalhando também com a marca que vocês querem. Tem a Lisa, tem a Princesa Moda, tem a linha Aline, tem várias linhas aí, né? Então, vocês podem estar utilizando a da sua preferência, tá bom? Agora, então, vamos confeccionar a nossa borboleta de hoje. Vamos para o nosso passo a passo. Para confeccionar a nossa borboletinha, vou começar ela com a linha na cor branca. Então, a gente vai fazer um anel mágico dessa forma. Olha, eu vou passar aqui por dentro, pegar esse fio e fazer a primeira laçada prendendo o meu anel mágico dessa forma. Vou subir agora mais duas correntinhas, que é o que vale o meu primeiro ponto alto. Dessa maneira, vou laçar e aqui dentro vou colocar mais dois pontos altos. Olha, eu fiquei aqui contando com as três correntinhas pra começar, um total de três pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas de separação. Laço novamente e aqui dentro vou colocar mais um grupinho de três pontos altos. Olha, mais três pontos altos. Vou fazer novamente mais duas correntinhas. Laçar e novamente dentro do anel mágico vou colocar outro grupinho de três pontos altos. Vamos ficar, pessoal, num total de oito grupinhos de três pontos altos dentro do nosso anel mágico, separado por duas correntinhas. Então, já tenho aqui três grupinhos prontos, vou finalizar aqui até eu completar oito grupinhos e retorno aqui com vocês. Segui aqui trabalhando oito grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas dentro do meu anel mágico. Cheguei aqui no final, fiz duas correntinhas. Agora, pra finalizar essa primeira carreira, vamos vincar. No nosso primeiro, as três correntinhas que fizemos pra dar início, vamos fechar com ponto baixíssimo. Olha, dessa maneira, finalizamos a primeira carreira. Vou dar uma alongada aqui e vou vir puxar esse fio fechando o anel mágico. Depois, a gente vem cá, dá um passe entre os fios aqui, ó. Já vou fazer esse aqui agora que a gente já vai deixar essa ponta aqui do anel mágico finalizada. Olha, passa aqui por dentro e vamos fazer um nózinho já amarrando o anel mágico aqui pra ele não soltar mais, tá bom? Depois, a gente já pode cortar esse fio que o nosso anel mágico está bem finalizado, olha. Assim, ficou a primeira carreira. Se vocês for fazer a borboleta de vocês em três cor, pessoal, aqui vocês podem fazer uma correntinha, cortar o fio. E trocar de cor, tá bom? Olha, nessa, cada carreira vocês podem estar trocando. Então, se você vai fazer ela de três cor, agora aqui você pode já fazer uma correntinha finalizando, cortando o fio. E vocês vão vir já amarrar o fio aqui dentro do espacinho de duas correntinhas pra começar a segunda carreira. Como eu vou estar fazendo as duas primeiras carreiras da mesma cor, então, vou vincar, ó, no próximo ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, um baixíssimo. Olha. E aqui dentro do espacinho de duas correntinhas, vou fazer outro baixíssimo. Então, eu caminhei, ó, prendi aqui no primeiro ponto e caminhei com pontos baixíssimos até eu chegar no intervalo. Aqui, a gente vai subir três correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. Vou laçar e nesse mesmo lugar, vou colocar mais dois pontos altos. Fiquei aqui com um grupinho de três pontos altos. Vou fazer três correntinhas de separação, vou laçar e nesse mesmo espacinho vou colocar mais três pontos altos. Então, agora, a gente vai ficar com um leque. O nosso leque é três ponto alto, três correntinhas e três ponto alto. Dentro de cada espacinho que temos de duas correntinhas. Olha, fiquei com o meu primeiro leque aqui finalizado. Vou fazer uma correntinha de separação de um leque para o outro. Vou laçar e vou vincar no meu próximo intervalo de duas correntinhas e vou colocar outro leque. Vou colocar aqui três pontos altos, fiz o primeiro, aqui o meu segundo e aqui o meu terceiro. Vou fazer, olha, três correntinhas de separação, vou laçar e nesse mesmo lugar vou colocar três pontos altos finalizando o meu segundo leque. Olha, tem o segundo leque finalizado. Vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar e no próximo intervalo vou colocar outro leque. Então, pessoal, essa será a sequência que iremos trabalhar na nossa terceira carreira. Vamos ficar com oito leques separados agora por uma correntinha de um leque para o outro, tá bom? Então, para cada espacinho que temos de duas correntinhas, a gente vai colocar três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos no mesmo lugar. Vou seguir aqui o meu, trabalhando a minha segunda carreira e quando eu finalizar eu retorno aqui mostrando pra vocês como a gente vai finalizar pra dar sequência a nossa terceira carreira. Então, vou seguir aqui e já retorno com vocês. Percorri aqui, pessoal, por toda a minha segunda carreira como orientei vocês, ela fica toda dobradinha assim, toda embabadada, mas é assim mesmo, tá bom? Depois no final vocês vão entender, não está errado, está corretamente a forma de trabalhar. Vamos vim cá, eu prendei com ponto baixíssimo no nosso primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha, porque vou cortar o meu fio, mas se você estiver trabalhando com cor única, vocês não cortam o fio. Faça como eu fiz na carreira anterior, caminha com pontos baixíssimo até o intervalo aqui do leque pra gente dar sequência à próxima carreira, tá bom? Eu, como eu vou estar fazendo a minha de duas cores, agora eu vou estar cortando o fio, né? Pra gente estar fazendo a troca das cores. Olha, passei esse fio aqui pra trás, vou passar ele aqui nessas correntinhas onde eu vou começar a próxima carreira, porque aí eu já vou arrematando essa pontinha, vai escondendo ela. Passa aqui pra trás, olha, dessa forma. Agora, a gente vai vir com o nosso fio na cor laranja. Agora, com o meu fio na cor laranja, eu vou fazer uma laçadinha inicial pra estar prendendo na minha agulha dessa forma, ó. Vou ajustar e vamos vincar. Vocês podem estar começando dentro de qualquer um desses leques. Vou começar nesse aqui, é onde eu caminhei o fio pra estar escondendo, olha. Vou fazer uma laçadinha na agulha dessa forma e vou vincar dentro desse intervalo e vou colocar um ponto alto. Dessa forma. Vou laçar. E nesse mesmo lugar, vou colocar mais quatro pontos altos. Aqui um. O segundo. O meu terceiro. E o quarto. Então, eu fiquei aqui num total de cinco pontos altos, contando com esse primeiro que a gente fez aqui, prendendo o nosso fio. Então, ficamos com um total de cinco pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Passar por dentro dessas duas alcinhas e vou fazer aqui um picô. Fecho com ponto baixo. Agora, eu vou laçar o meu fio e vou repetir cinco pontos altos nesse mesmo lugar. Então, aqui o primeiro, vou laçar, colocar o segundo. Laço, coloco o terceiro. Laço, coloco o quarto ponto. E laço e coloco cinco pontos altos. Ok? Dessa forma aqui agora. Vou fazer uma correntinha e vou vincar nesse espacinho de uma correntinha que temos entre um leque e outro e vou prender com ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. Laçar o fio e vou repetir esse leque aqui dentro desse espacinho do meu leque da carreira anterior. Vou colocar cinco pontos altos aqui dentro. Então, o primeiro, o segundo, o meu terceiro, o quarto e o quinto ponto alto. Vou fazer um picô de três correntinhas. Pego essas duas alcinhas e fecho com ponto baixo. Vou laçar e repetir cinco pontos altos aqui dentro. Finalizei aqui o meu cinco ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou vir nesse intervalo, prender com ponto baixo. Uma correntinha e no próximo intervalo vou repetir cinco pontos altos, um picô de três correntinhas e mais cinco pontos altos. Vamos ficar agora com oito leques de cinco pontos altos, um picô de três correntinhas e cinco pontos altos dentro de cada intervalo de três correntinhas do leque da carreira anterior. E de um leque para o outro, estamos com uma correntinha de separação, prendemos com ponto baixo e uma correntinha. Dessa forma, eu vou percorrer toda essa carreira. Quando eu chegar aqui no meu último espacinho, retorno com vocês. Percorrer aqui, pessoal, por toda essa carreira com a orientação que passei pra vocês. Chegando aqui no final, já prendi com ponto baixo aqui no último intervalo. Vou fazer agora uma correntinha e vou vim cá nesse primeiro ponto alto e vou prender com ponto baixíssimo finalizando essa minha carreira. Vou fazer uma correntinha. Olha, já vou cortar esse fio. Vamos cortar o nosso fio, vou passar esse fio aqui pra trás. Então, vocês mesmo trabalhando com cor única, agora vocês podem estar cortando, porque já trabalhamos as três carreiras da nossa borboleta. Agora, a gente vai fazer os detalhes aqui dela. Olha, esse fio aqui, vocês puxam, dá um nozinho, meu como eu já dei um nozinho, já vou estar cortando também esse fio. Essa pontinha aqui também, como eu já caminhei ele mais pra baixo, aqui pra frente, vocês também caminham de vocês. E já pode estar cortando. Vou passar ele aqui abaixo, ó, e vou estar cortando também esse fio. Então, vocês podem cortar todas as pontinhas. Olha, dessa maneira. Agora, a gente vai pegar o nosso fio na cor marrom. Vou pegar aqui o meu restinho de fio na cor marrom, porque vamos fazer o detalhe aqui do meio da nossa borboleta. Mas, antes, a gente vai dobrar ela pra vocês verem o formato, olha. Ela fica dessa forma, olha como ela fica toda desengonçada, toda embabadada. A gente vai fazer isso, ó. Vamos colocar de duas em duas, ó. Duas pontinhas, duas pontinhas. Do lado de cá, a mesma coisa, ó. Duas pontinhas e duas pontinhas. Olha, já ficou com o formato da nossa borboleta, olha. A gente vai dobrar ela ao meio dessa forma. Olha, já está com o formatinho da nossa borboletinha. Agora, a gente vai fazer o detalhe aqui, hein, com a cor marrom. Então, vou pegar um pedaço maior dessa forma e vou dobrar, olha. Dessa forma aqui, ó. Vocês veem aí o tamanho, olha. Colocar dessa forma aqui. E a gente vai vincar. Aqui, a gente vai começar no fundo, aqui é onde a gente tem esse ponto baixo, ó. Aqui é onde vai ser a cabecinha. Aqui vai ser as perninhas. Então, vamos vincar nesse ponto baixo aqui. Vamos passar por dentro desse primeiro. E vamos vincar na parte de trás, passando as duas pontas, os dois pontos baixos. Dessa forma. Vou pegar esse fio, vou deixar uma pontinha maior. Dessa forma aqui, ó. E vou vim prendendo aqui. Olha. Passar esse fio aqui e vou prender aqui, ó. Dessa forma. Olha. Passei. Agora, eu vou dar um nózinho aqui pra ficar bem preso. Olha, deu um nózinho. Essa parte aqui, a gente vai ignorar ela. Vamos deixar. Novamente, eu venho cá, eu enfio a minha agulha nesses dois pontos baixos e vou pegar esse fio lá atrás e vou puxar ele aqui pra frente, olha. Vou alongar ele. Olha. Dessa forma. Até eu alongo ele, dobra, até eu ver que já dá a altura aqui. Deu a altura, a gente vem cá, ó. Vira ela de cabecinha pra cima, olha. Não precisa de ficar muito folgado e nem ficar repuxado. Vocês puxam, alongam e fazem isso, ó. Deu a altura, tá ótimo. Pegamos o fio e fazemos um ponto baixo. Dessa forma. Já temos aqui um ponto baixo. Como a gente dobrou, a gente tem dois fios aqui. Então, agora a gente vai abrir o fio. Olha, vou abrir o fio, porque eu vou trabalhar agora cada fio separado. Vou vir, ó, tenho aqui preso na minha agulha um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, vou pegar esse fio, vou fazer aqui, ó. Uma correntinha. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis correntinhas. Fiz aqui seis correntinhas, vou cortar essa ponta. Vou puxar aqui o fio, olha. E vou puxar bastante essa ponta aqui, ó. Dessa forma. Agora, eu venho novamente aqui, ó. Agora, a gente vai vir cá trabalhar essa outra pontinha. Aqui, a gente tem aqui, ó, seis correntinhas. Vou vir nessa primeira correntinha aqui embaixo. Introduz a agulha, puxo o fio. Olha, puxei o fio. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas também. Puxo o fio. Olha, agora eu puxo bastante. Agora, a gente já pode vir cá e cortar. Olha, eu vou cortar essa pontinha rente aqui. E do outro lado, a mesma coisa. Se você estiver trabalhando com fio de prolipopilene, cada vez que você cortar, você deixa um pedacinho maior e queima a pontinha pra estar arrematando essa pontinha, pra ela não desmanchar, tá bom? Agora, a gente vai vir cá nessa parte de baixo. Olha, tem aqui essa alcinha. A gente vai deixar um pedacinho maior. Vou deixar desse tamanho aqui, ó. Então, eu venho cá e corto. Olha, ficamos aqui aberta dessa forma onde ficar as perninhas da nossa borboleta. E olha que gracinha, pessoal, aqui as anteninhas. Olha, e aqui as perninhas. Já estamos com a nossa borboletinha finalizada. Agora, eu vou vim cá, olha, pregar o ímã aqui atrás. Então, eu vou vim... Olha, pegar o meu ímã. E como eu falei pra vocês, eu uso ele, não uso ele grande, eu reparto ele ao meio. Então, eu venho aqui, ó, com a tesoura, divido aqui ao meio, ó, e corto. Agora, eu vou vim aqui atrás com a cola quente e vou estar fixando o meu ímã aqui. Então, eu vou estar pregando aqui e já venho mostrando pra vocês. Já vim aqui, pessoal, olha, coloquei a minha cola quente, já preguei o meu ímã aqui atrás, centralizei bem no meio, ficou dessa forma, olha. Assim, ficamos com a nossa borboletinha finalizada. Vocês podem estar ajustando ela dessa forma, olha, pra ela ficar no formato que está voando. E assim ficou a nossa borboletinha, pessoal. Essa foi a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Você que gostou, chegou até o final. Não esquece de deixar aí o seu comentário pra estar ajudando o canal, o seu joinha. Compartilha, se possível, assim você estará ajudando o canal. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Até o nosso próximo vídeo. Fica a todos com Deus.